O relógio de Deus O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória O relógio de Deus Está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Quem era Davi naquela nação? Era o menor entre seus irmãos Pastoreando ovelhas do campo ficava Em meio àquela relva Deus adorava Mas enquanto isso o tempo corria O ponteiro do relógio no céu se movia De repente Deus falou com Samuel O relógio está marcando o último segundo Vai eu te dar, levanta a mão e diga Enquanto você vai orando, adorando, exaltando O ponteiro do relógio lá no céu está marcando Cada instante que se passa se aproxima Da hora que Deus programou para te dar vitória Enquanto as lágrimas que molham em seu rosto vão cair Pra te entregar a bênção, o Senhor está de um Vai glorificando aí porque chegou a hora É o último segundo, vai bater agora O relógio de Deus Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória Quem era Esther? O relógio de Deus Enquanto você vai orando, adorando, exaltando O ponteiro do relógio lá no céu está marcando Agora, 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 agora Está chegando, o relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da tua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da nossa vitória E tá chegando a hora Da nossa vitória Tá chegando a hora